O meu nome é Fábio Correia, eu tive a experiência de estar aqui em Itália no Beco Line Lodge. Foi bem atendido, tive uma experiência ótima. Eu aconselho as pessoas a querem experimentar e a verem as vidas que a gente vai gostar e a visitarem o site. Eu tive a formação aqui, gostei muito da formação, foi uma formação muito boa, muito educativa, com certeza vou fazer algumas lavagens em Portugal e com certeza também vocês vão gostar das lavagens. E pronto, é isto, sempre foi bem atendido aqui, gostei muito da recepção que eu tive e quero agradecer ao Eco Line Lodge da Itália por esta experiência ótima. Obrigado! Obrigado!